Como adicionar amigo aí no jogo The Finals, tá que é um jogo aí recém-lançado. Bom, pra adicionar amigo aqui é bem simples. O que você tem que fazer é vir aqui em cima, ó, né, esses ícones aqui, de duas pessoas. Aqui você vai clicar em adicionar amigo. E aí você vai ter que adicionar aqui o nome dele junto com o jogo da velha e o número. Isso aqui você consegue aqui em cima, ó. Você pode passar tanto o seu pro seu amigo quanto ele passar o dele pra você. Então você vem aqui, escreve isso, clica em adicionar amigo, tá. E aí você fala pra ele vir aqui em solicitações e te aceitar. Aí ele vai aparecer aqui nesse local aqui e é só você vir aqui depois e convidar ele pro grupo, tá. Que aí vocês conseguem jogar junto, beleza.